Hoje nós iremos retomar os nossos trabalhos utilizando o nosso livro. Para dar continuidade aos nossos conteúdos, eu preciso que vocês peguem os seus livros. Vamos abri-lo aonde nós paramos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos nessa? Bom, vamos dar início a nossa terceira aula online. Estamos entrando diretamente no módulo 2 do nosso livro. Aonde iremos falar sobre o espaço urbano e o espaço rural. Ao observar a imagem retratada, nós podemos perceber uma grande diferença entre elas. A maior diferença que nós iremos encontrar entre as imagens é no espaçamento que há entre as casas, entre os prédios e edifícios. A questão também é da formação das ruas, da pavimentação das ruas. Aqui nós temos as casas bem mais afastadas umas das outras e também áreas de plantação ao redor. Então nós teremos uma área urbana e uma área rural. Me acompanhem com o livro de vocês. Urbano e a cidade. Desde 2007, o mundo tornou-se mais urbano do que rural. Além disso, a proporção de habitantes nas cidades cresce de forma acelerada. Na atualidade, principalmente na África, Índia e China. Mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Proporção que também pode ser verificada na maioria dos países industrializados das Américas e da Europa, entre outros. Para diferenciar os espaços urbano e rural, são comumente utilizados como critérios a concentração populacional e o tipo de atividade econômica predominante. Observe as imagens da página de abertura do capítulo para identificar os diferentes níveis de concentração populacional. Bom, como vimos na página anterior, para identificarmos o que seria uma área urbana ou uma área rural, nós iremos utilizar como critério a concentração populacional. Onde há grande concentração populacional, normalmente, serão áreas urbanas. Concentração populacional menor, nós teremos áreas rurais. Na próxima página, nós iremos perceber que tanto o espaço urbano e rural possuem semelhanças e diferenças. Me acompanhe na leitura. Há muitas diferenças e semelhanças entre o meio urbano e o rural. No mundo atual, cidade e campo são espaços interdependentes, ou seja, estão interligados, e um depende do outro. A modernidade de tecnologia desenvolvida nas cidades, os laboratórios, os centros de pesquisa e nas universidades, por exemplo, chegam ao campo e a produção do campo agropecuária ou mineral abastece a cidade. O texto está querendo deixar bem claro para nós. A cidade depende do campo, da produção do campo, principalmente, em questão de alimentação. Da mesma forma que o campo, para aumentar a sua produção, depende também do espaço urbano, depende da cidade. Então, há uma interrelação bem grande entre o campo e a cidade, um dependendo do outro, de forma direta e de forma indireta. Continuando a nossa leitura. Em geral, três critérios são utilizados para classificar uma área como rural ou urbana. Lembre-se bem dos três. A quantidade populacional, ou seja, a maior quantidade populacional está na cidade e não no campo. A densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, mais habitantes concentrados em determinado local, nós teremos uma cidade. Os habitantes afastados uns dos outros, nós teremos o campo. E as atividades econômicas predominantes? Normalmente, no campo, nós iremos encontrar atividades agrícolas, voltadas à agricultura, voltadas à pecuária ou voltadas ao extrativismo. Enquanto na cidade, nós teremos a indústria e a prestação de serviço. A densidade demográfica é medida pelo número de pessoas por quilômetro quadrado. Divide-se, portanto, o total de pessoas de uma região pela área dessa localidade. O Brasil, por exemplo, teve a população estimada em 208.494.900 pessoas em 2018. E a área do nosso país é de 8.515.759,90 quilômetros quadrados. O que dá uma densidade demográfica de aproximadamente 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, há muito vazio, há muito espaço, sem pessoas. Nós temos um vazio enorme, muito grande. Isso porque o nosso país é um país mais agrícola. Ao observar o mapa da densidade demográfica do Brasil, nós conseguimos perceber isso. E mais ainda, a nossa população, ela se concentra aqui nessa área mais escura. Ela se concentra mais no litoral e na região leste, na porção leste do nosso país. Enquanto na porção oeste, no centro do país, nós iremos encontrar áreas de grande vazio demográfica. Isso aqui também se dá pela presença da indústria e pela concentração das principais cidades brasileiras. Nós veremos isso nos próximos capítulos também. Sabemos, no entanto, que a população brasileira se concentra em algumas áreas do país, não estando dividida igualmente por todo o território. Se os brasileiros estivessem distribuídos de maneira comum, a média da densidade mostra 24,5 pessoas por cada quilômetro quadrado. Não teriam sequer áreas urbanas no país. Segundo indicações de estudos brasileiros, como José Lida Veiga, para o qual a área urbana deveria ter ao menos 80 habitantes por um quilômetro quadrado. Ou seja, segundo este estudo aqui, feito pelo José Lida Veiga, uma área urbana, para ser considerada área urbana, terei que ter 80 habitantes por quilômetro quadrado. Se nós seguíssemos essa teoria, muitas cidades brasileiras deixarem de existir. Nós temos muitas cidades brasileiras com população bem inferior a isso. Alguns países definem uma área urbana a partir de um número mínimo de habitantes. 2.500 pessoas nos Estados Unidos, 5.000 pessoas na Índia, por exemplo. No Brasil não há quantidade mínima. Não há quantidade mínima para que uma área, para que o espaço seja considerado urbano. Observe bem agora o mapa do município de Patos de Minas. Nós iremos perceber o quê? Aqui nós temos a área urbana, a cidade. Aqui nós temos a área rural. Então o município é formado pela área rural e pela área urbana. Lembrando sempre, a área rural do município é sempre maior do que a área urbana. O que é administrativo é o poder municipal, formado principalmente pela Prefeitura e pela Câmara dos Vereadores. São essas duas organizações que criam leis, cobram parte dos postos e definem como o dinheiro arrecadado será utilizado em obras de infraestrutura e serviços públicos, como rede de água tratada, saneamento básico, escolas, hospitais, postos de saúde, policiamento, atividades culturais, entre outros. Assim, urbanização é o processo em que tais infraestruturas são implantadas pela área de administração pública em uma determinada área. Observem bem essa estrutura urbana aqui. Aqui nós temos toda a área urbana. Quem define se a área urbana vai aumentar, você não vai descobrir o plano diretor. O plano diretor é criado para administrar a cidade, que é a forma de você administrar de uma maneira correta e mais justa. É ele que determina se a cidade vai crescer, que lado que ela vai crescer. Se o espaço rural vai diminuindo, ou se o espaço urbano tem de permanecer. Se a cidade vai ter um crescimento vertical ou um crescimento horizontal, no caso horizontal para os lados. Vertical seria em prédios. Para compreendermos um pouquinho melhor o plano diretor, vamos ler uma... Bom, vamos começar a analisar o plano diretor de forma diferente. Segue a leitura no livro de vocês. No plano diretor, devem ser estabelecidas regras sobre o que se pode ou não fazer em cada área da cidade. Por exemplo, em quais bairros se podem ou não construir indústrias, prédios, moradias e assim por diante. Esse conjunto de regras é chamado de zoneamento urbano. Já que ele divide a área da cidade em zonas industriais, comerciais e residenciais de uso misto, entre outras. Ou seja, as pessoas não podem construir de qualquer forma, de qualquer jeito, da maneira que elas quiserem. Não basta apenas ter dinheiro. É preciso também obedecer um conjunto de regras. Eu não posso construir uma casa em uma área industrial. Ou não posso construir uma indústria em uma área que o plano diretor da cidade considere como uma área residencial. Então, continuando, nós paramos na questão do alisamento da cidade. Essa ação significa intensificar o uso do solo da cidade. Por vez, privilegiando o crescimento vertical, ou seja, de edifícios em que mais pessoas utilizam e dividem os terrenos ocupados. Por tal razão, o valor do IPTU, imposto presidial e territorial urbano de um apartamento é, em geral, menor do que o de uma casa ou de um lote em um mesmo terreno, um bairro. O mesmo bairro. Observe bem, então. O que seria esse adesamento das cidades? Nada mais é do que tentar juntar as pessoas o mais próximo possível. Você ter uma maior aglomeração de habitantes, o mais próximo que você possa conseguir. Nesse caso aqui, o plano diretor está investindo nos edifícios do crescimento vertical. Isso seria o crescimento dos edifícios e dos prédios. Bom, para finalizar nossa aula, temos esse pequeno mapa mental como resumo, onde ele traz, de forma bem simples, o espaço entre a zona urbana e a zona rural. São espaços com diferentes dinâmicas sociais e que mantêm relação entre si, ou seja, o campo depende da cidade. A cidade depende do campo, há essa inter-relação, um dependendo do outro. Um não vive sem o outro. O espaço urbano. Área de elevado adesamento populacional, composta por habitações aglomeradas que formam as cidades. O espaço rural. Área de baixo adesamento populacional, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades. Ok? Aqui nós teremos as pequenas propriedades distantes umas das outras. Aqui, aglomerados, bem próximos uns dos outros. Espaço rural. Destaca-se para agropecuária, agricultura e extrativismo. Destaque. Para o espaço urbano, nós iremos destacar a produção industrial, o comércio e os serviços. Bom, para finalizar nossa aula, temos esse pequeno mapa mental como resumo, onde ele traz de forma bem simples o espaço entre a zona urbana e a zona rural. São espaços com diferentes dinâmicas sociais e que mantêm relação entre si. Ou seja, o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Há essa inter-relação, um dependendo do outro. Um não vive sem o outro. O espaço urbano, área de elevado adesamento populacional, composta por habitações aglomeradas que formam as cidades. O espaço rural, área de baixo adesamento populacional, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades. Aqui, nós teremos as pequenas propriedades distantes umas das outras. Aqui, aglomerados, bem próximos uns dos outros. Espaço rural, destaca-se para agropecuária, agricultura e extrativismo. Destaque. Para o espaço urbano, nós iremos destacar a produção industrial, o comércio e os serviços. Qual a grande diferença entre eles? Para finalizar. Espaço urbano, menor abrangência espacial, maior dinâmica econômica. Espaço rural, maior abrangência espacial, menor dinâmica econômica. Ok? Espero...